Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Mesmo com tantas diferenças biológicas entre homens e mulheres, será que o cérebro seria unissex? Exatamente igual? Embora cerca de 99% do código genético seja partilhado, as diferenças no cérebro masculino e feminino são extremamente evidentes, tanto no nível estrutural como no nível funcional, fato este comprovado por meio de imagens de ressonância magnética. O cérebro masculino é um pouco maior, no entanto, o feminino tem uma densidade celular superior com um número maior de conexões entre as células nervosas. O corpo caloso, nome dado à área que faz a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, costuma ser mais desenvolvido nas mulheres. Em função disso, por possuir melhor integração entre os dois lados do cérebro, as mulheres geralmente possuem maior facilidade para realizar várias tarefas simultaneamente. Fato é que, de acordo com a neurologista Catarina Rezende Oliveira, da Universidade de Coimbra, em Portugal, até as oito primeiras semanas de gestação, o cérebro do feto tem características essencialmente femininas, com genes e níveis hormonais determinantes para o desenvolvimento dos circuitos neurais. O aumento da testosterona nesta fase do desenvolvimento fetal masculino modifica, entretanto, o número de sinapses e o tipo de circuitos cerebrais que irão se formar e a maneira como as células neurais se comunicarão. Isto é, sobretudo, decisivo para as diferenças de comportamento que mais tarde caracterizarão os dois gêneros. De forma oposta, no cérebro feminino, o estrogênio promove o desenvolvimento dos circuitos cerebrais relacionados com a interpretação, o reconhecimento das expressões faciais e a empatia. Enquanto o cérebro masculino é moldado para uma maior capacidade de raciocínio lógico-matemático. Neuroimagens demonstram que o lobo parietal inferior, área cerebral envolvida nas atividades lógico-matemáticas, costuma ser maior no cérebro masculino. Desta forma, frequentemente os homens estão mais familiarizados com as tarefas matemáticas, enquanto que as mulheres geralmente possuem maior aptidão para as atividades verbais. As mulheres são também, comumente, mais emotivas e expressam com mais facilidade os seus sentimentos do que os homens, porque o sistema límbico delas usualmente é mais desenvolvido do que o deles. No entanto, as mulheres estão mais propensas a sentir depressão do que os homens. E isso se deve ao fato da baixa produção de serotonina no cérebro feminino e também as oscilações nos níveis de estrogênio, em períodos de pré-menstruação, pós-parto e na perimenopausa, que se tornam gatilhos para a depressão, que é duas vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Contudo, Sofia Duarte, uma neuropediatra, destaca que existe um componente genético e um componente ambiental na gênese do funcionamento cerebral e, por consequência, na origem de pensamentos, comportamentos, padrões fisiológicos, suscetibilidade a doenças e outras funções. Verdade é que tanto o cérebro feminino quanto o cérebro masculino são extremamente úteis e magníficos, mesmo diante de todas essas diferenças. Além destes pontos evidenciados em inúmeras pesquisas, não podemos ignorar o ambiente, a cultura e também os estímulos que o cérebro recebe ao longo da vida. Embora existam peculiaridades significativas nos cérebros de cada um dos gêneros, vale ainda ressaltar que as características e comportamentos humanos são absolutamente mutáveis e o nosso cérebro é dotado de plasticidade, estando sempre preparado para desenvolver as nossas habilidades e aptidões. Em função dessa neurobiologia, homens e mulheres pensam, sentem, percebem, reagem e amam de formas distintas. Essa compreensão é fundamental para o sucesso dos relacionamentos, pois ajuda a evitar frustrações decorrentes de falsas expectativas. Sendo assim, torna-se infrutífero lutar para modificar um comportamento que é inerente ao outro sexo. Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!